Oi, gente! Tudo bem? Aqui, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Acabamos de sair da igreja e agora o pessoal tá indo lá em casa pra fazer a... Noite do Pijama! A gente tem beleza, eu não aceito e eu mando essa. Pessoal, a gente já chegou em casa, os bichos já tá tudo aqui, ó, todo conectado. Ai, agora nós vamos começar a preparar o hambúrguer pesadual da QG. Ninguém fala nada, velho! Ah, olha isso! É a hora! Eu tô bem saudadíssima aqui! Ah, não, nem apresentei esses bichos, ó, essa aqui é a raiz, todo mundo já conhece por causa do bicho. Olha aqui, bicho! Essa aqui é a Mayane. Essa aqui é a Cleide. É nóis! É mim, né? Aqui tudo acontece, ó, a Mayane... A Mayane picando a batatinha, a outra de Zé que tá fazendo um ovo aqui, né? E a outra tá fazendo uns bifes de hambúrguer e a gordurinha tá aqui, gente, esquentando pra gente fritar a batatinha. Né não, Cleide? Manda um salve aí. É isso mesmo, gente. Vem comer no... Carina Lange. É isso mesmo. Canta! 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 Ô, gente, eu queria só avisar que é só eu e a raiz que tá fazendo. É verdade. Verdade, não minto. As outras duas... Olha pra você ver a folga da outra, ó. Pera aí. Olha lá, ó. Sai daí. Olha lá. Olha aqui, Leila, que tá deitada no chão, gente. Olha lá. Olha lá, tá vendo? É só eu e a raiz tá aqui, ó. Mentira! Olha aqui pra você ver eu fazendo aqui, ó. Eu tô doida aí. Pegue a beija. Os bifes já tá pronto e as coisas já tá tudo picado aqui. Cebola, bacon. A batatinha também tá frita. Cadê a batata? Tá muito saudável. A batata tá aqui, gente, ó. Colocando ela no forno aqui. Só por enquanto. E é isso. O bicho tá ali, sentado ali. A outra tá aqui. E a Raíssa trabalhando. E eu também gravando. Aí, pessoal, já estamos fazendo a montagem do hambúrguer. Isso aqui, ó. Esse aqui é o molho teste. Pra quem não assistiu o vídeo que eu fiz, o vídeo... Uma noite no... Como ficou? Noite do hambúrguer. Tá aí. Eu vou deixar linkado aí pra vocês assistirem. Eu fiz um molhinho. E tem tudo lá. É esse molho aqui, ó. Molho teste. Gente, eu começo a filmar as bonitas. Já arrumo até o cabelo. Agora a gente vai comer... Daquele modelo. Os bonitinhos já chegaram. Vamos arrumando a cama das meninas aqui. A cama dos meninos ali. E a bonitinha bem passando. Bem passando. Creminho. Eu tô maquena, velho. E os meninos estão comendo, gente. Agora eles vão fazer a noite dos cuecas. Isso é uma bichona. A noite dos cueca. Noite dos pipocos. Noite dos pipocos. Aí agora eles estão comendo. Tá bom ou tá frio? O que você tem a dizer? Tá bom. Tá bom. Tá bom e tá frio, que você queria dizer? A batata tá fria, né? Mas tá muito calor. Tá todo mundo já deitado aqui. Não, vai ser filmado de cima, velho. Deus é maluco. Agora nós estamos pensando se a gente joga. Joga, faz algum joguinho. Vamos brincar, gente? De quem sou eu? Mayane. Não, eu não. Não, Mayane isso. Ele não vai quebrar o... Olha a Mayane. Olha a Mayane, velho. Coloca um filme ali, velho. Coloca o Shrek lá. Ah, não. O Shrek vocês vão dormir. Não, velho. O Shrek é cantaria. Gente, vocês estão... Eu tô filmando isso aqui. Ela falou que ela não vai dormir, né? Então, beleza, então. Eu falei que vou dormir. Aqui falou que vai dormir, mas ela falou que não vai dormir. E a Cleide também. Sabe como que levanta essas meninas? Falando de comida. Olha, tá escuro, gente. Mas eu falei que esse povo, assim... Deixa eu ver. Olha lá, os meninos estão fazendo a noite dos cuecas. Aí você é dos cuecas. A noite dos cuecas é do lado de fora. É, ela. O que que é essa fazendo ali? O que que é isso? Vai ter churrasco? Olha só, o que que a gente inventou? Agora a gente vai fazer saladinha de frutas. Mas é dessas. É, né? A Mayane, como sempre, tá uma correria morta dormindo. Aí eu acabei... Eu dei sete horas da manhã também, mas... É, só que nós levantamos. Falou de comida. Falou de comida. Nós estamos dentro, né? Ó, ó, ó. Vem meu ursinho querido, meu companheirinho. Agora a gente fez uma saladinha de frutas com melancia, morango e banana. Só que olha aqui, ó. Olha aqui, olha ali. As correria cansada. Cleide! Cleide! Agora as bonitas acordam. Gente, essas meninas é tudo correria morta. Já tá tudo deitada, se preparando pra dormir. E a gente ainda tá assistindo pegadinha. Olha lá, todo mundo conectado. Tá vendo aí, né? Como que é a vida de hoje em dia. Boca da bacanagem. Só chupando chup-chup. Boca da bacanagem. O que tem a ver a band lá, ó? Ó, tá dando problema, ó. Não, não, só fica assim, ó. Dois de dois. O que tem a ver a band com aquilo ali? Não é bandeirante, não. A band é a produtora do México. Aqui. Esse povo... Ô, gente. Olha como é que esse povo é esfomeado. Tá comendo salada. Pode ligar o o México, fazer favor? Não, porque não tem... Ó, eles já comeram hambúrguer. Dois hambúrguer. Refri, salado de fruta. Ah, é mentira mesmo. E ainda chup-chup. Boca da bacanagem. Pessoal. Ai, meu Deus. Eu e minha mania de sempre esquecer de finalizar o vídeo. Mas eu vim aqui agora pra finalizar o vídeo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um momento muito legal. A gente quase morreu de rir. Essas meninas quase me matam de rir. Depois que a gente casa, a gente costuma esquecer, né? Das amigas. Costuma largar de lado. Mas a gente separou esse momento aí pra gente estar junto, pra gente estar rindo. E foi muito, muito bom. E eu agradeço muitas meninas por ter vindo, né? Porque foi maravilhoso. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no meu canal se ainda não é inscrito. Comenta aqui embaixo dicas de vídeo que a gente pode estar gravando, né? E é isso, pessoal. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.